O Repórter 10 se encontra aqui no Centro Teresina, onde a força tática do 9º Batalhão da Grande Região do Mocambinho conseguiu estourar mais uma boca de fumo. Tem munição, munição de revólver 38, munição nova, munição de ponto 40, de pistola, as informações que poderão ser até pistola da polícia. A gente está vendo celulares, dinheiro, a quantidade de dinheiro aqui, a quantidade de dinheiro que ele estava, as informações da polícia, vendendo droga ali na região norte de Teresina. Aqui a caixinha de dinheiro, aqui é dinheiro demais, meu amigo. Aqui, ó, cordão, aqui deve ser produto de quando o cara troca, prata. Simbolizando quem manda naquela área, quer dizer, o traficante, ele usa um cordão grande para mostrar para o pessoal da sua área, quem manda ali é ele. Então, a viatura da força tática, no batalhão, está fechando o cerco, as ordens do comandante do batalhão, é fechar o cerco, é toda a bandidagem, nós estamos fazendo assim, doer que doer. Veja, essa droga aí é sua mesmo, você confessa? E aquela, os outros que estavam lá na hora, como foi? Não, os outros que nada a ver não, tudo é meu. Tudo é seu? Me diga uma coisa, e essas munições que tem de revólver e de pistola .40? Eu troco com nóia. Quantas pedras vale uma munição de um revólver .38? Eu troco por um de 5. Quer dizer que a munição é 5 reais e a da .40, que é o explosivo da polícia? A mesma coisa. Aí o que você faz com ela? Não, eu só pego uma só para ganhar em cima, para vender. Se eu fosse comprar uma munição dessa, me vendia como? Eu compro por 5, eu ganho por 10. Você ganhava 5 reais, e a droga ali, o crack, quanto é que você vende ali, uma balardezinha? Um dolazinha, como se diz, uma petrita? 5, 10. O tanto que eu quiser, seu Japão, eu quero 50 reais. É isso? Faz 50 reais. Quanto é que é 50 reais? São quantas, é, dá quantas pedras nos 50 reais? Um, 10, 15, 16. Quanto tempo você está nessa vida? Estou com 5 meses. 5 meses? Você fazia o que antes de vender droga? Trabalhava com sandália. E aí, quem foi que levou você para esse lado aí? Foi a ganância de ganhar dinheiro, mais fácil? É, mas a ganância é mesmo. A ganância? Está arrependido? As maiores que eu estava atrás, porque a minha mãe ficou em casa passando mal. Você tem mãe? É. Você é casado? Sou junto. Se você quiser sair, o traficante deixa você sair, já que você é apenas o vendedor? Não, ninguém manda me dizer, não, traficante o quê? Rapaz, o vendedor é para mim mesmo. Se eu pudesse botar velho atrás, por causa que a minha mãe ficou chorando. Está arrependido. Todo choro tardio fica sem jeito, mas antes tivesse pensado de entrar no tráfico de droga, agora é só cumprir o que a lei determina. Então, tá aí, agora a gente vai acompanhar agora, ele vai ser encambiado agora aqui para venda da central de flagrante, aqui os policiais. A gente acompanha no momento da chegada dele aqui na central de flagrante, onde a força tática consegue estourar mais uma boca de fumo na zona norte de Terezinha, nas lentes do repórter 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho